Vocês em termos de roupa, para praticar parkour, obviamente tem que ser roupa confortável. Sim, sim, sim. Mas obedecem a alguma estética em termos de cores? Não, não, não tem nada a ver. É com ele, por exemplo, estávamos a falar um bocado, ele veio de preto, ele também está de preto, mas ele já veio de branco. Isso, isso... É indiferente? Sim, é indiferente. O que interessa é ter uns bons ténis. Há malta que aparece com ténis, por exemplo, de ginástica, outros com ténis assim de açaí, isso aí não convém, até para melhor amortecimento. E para melhor aderenciar as paredes e o sítio onde o pessoal anda, convém comprar uns bons ténis. Para isso, geralmente costuma ser ténis de jogging, corrida, costuma ser esses ténis assim que são confortáveis, maleáveis e não são muito pesados e o pessoal usa isso para treinar. E para melhor aderenciar as paredes e 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 as paredes. O parkour é perigoso? Depende de quem está a praticar. Se a pessoa que estiver a praticar souber os seus limites e souber o que está a fazer, não se torna perigoso. Agora, se estiverem a fazer por diversão, na brincadeira e não souberem o que estão a fazer, exatamente, não verificar os sítios onde estão a saltar, se escorrega, se está fixo, aí pode se tornar um bocado perigoso. Vocês sentem que têm que combater muito esta ideia da sociedade de que ora são vândalos, ora é perigoso, ora isto é uma coisa muito arriscada de se fazer, sentem que têm que lutar muito contra esses preconceitos, digamos assim? Eu não ligo muito ao que as pessoas pensam, eu treino por mim e o resto não me interessa muito. Mas é claro que às vezes as pessoas não gostam porque estamos em sítios mais ou menos perto da casa deles, não gostam. Então nós saímos do sítio e vamos treinar para o outro lado, onde ninguém nos chateia. Já tiveste algum acidente mais complicado? Já, já tive algumas quedas, nunca parti nada, mas já tive algumas. E por estranho que pareça, às vezes uma ou duas das piores foram, nem foi tanto por minha culpa, mas foi num palco. Então, um colega me saltou à minha frente, o que eu era 3, 3 metros e meio, saltou à minha frente, eu saltei e entrei lá para dentro. O que eu era 3, 3 metros e meio, o que eu era 3, 3 metros e meio, essas imagens que nós vemos dos telhados e a passarem de um prédio para o outro, isso ainda está muito, é um patamar já muitíssimo elevado, ou vocês já fazem isso, ou isso é uma coisa completamente ainda irreal? Não, já, para o nosso tempo de treino e a nossa experiência já começa a ser possível, mas é muito a evitar, é só, pá, um salto mais controlado, temos, olha, fazemos fazer, estamos agora num sítio que dava para fazer uns saltos, já há uma altura considerável, mas era a distância era curta, e a gente como já tem muita prática naqueles saltos, acabamos por fazer. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí